Bom, agora a gente tá aqui na Tajima, a gente vai falar um pouquinho com o Aguinaldo, ele vai mostrar os lançamentos pra gente, tá bom? Aguinaldo, tudo bem? Boa tarde. Fala um pouquinho, tudo certo? Seja bem-vindo ao nosso estrange. Valeu, mano. Fala um pouquinho das guitarras, dos lançamentos. A Tajima tá trazendo alguns lançamentos pra essa feira, em especial nós estamos com a linha Stella. A linha Stella, ela veio uma tendência nova, que é a Black Fade, ou a Ocean Fade, ou a Atom Fade. Temos aqui um exemplar, nesse caso é a Atom Fade. Essa guitarra, ela tem dois mini humbuckers, e ela é bem versátil. Essa guitarra é uma guitarra modern, e essa guitarra pode trazer tanto uma linha Strato, como você transformar ela numa guitarra Telecaster, pela configuração que ela é apresentada a ela. E também temos outros lançamentos, como essa guitarra, que ficou sensacional. Essa guitarra é a guitarra, uma assinatura, que nós chamamos de assinatura, que é a do Juninho, a Fran. Essa guitarra tem uma pintura craquelada. Essa pintura craquelada é uma reação química, que é feita no momento da produção da peça. E ela fica com esse aspecto, cada peça é uma peça única, e ela fica com esse aspecto do trincado, né? Muito bacana, né, Gustavo? Muito legal, muito legal mesmo. A gente vê também que tem alguns violões. Fala um pouquinho pra gente, quer falar? A série café, essa série café é uma série premium, top, que a Tajima trouxe agora pro Brasil também. São os violões da série café. Vamos dar uma olhadinha. Se você verificar os tampos, são os tampos bem finos, isso encorpa bastante o som do violão, traz uma sonoridade muito bacana. E essa linha café é uma linha top premium da Tajima. Eu tenho certeza que o público vai gostar. É legal. E agora a gente viu que tem um portal aqui, né? Vem comigo, vamos lá, vamos mostrar. Vamos mostrar mais ou menos como é que é. De quem foi essa ideia, a ideia Star Wars? Ficou bem legal mesmo. Explica um pouquinho pra gente como é que é isso. É, a Tajima todo ano, ela quer trazer algo diferente pra feira, né? Então, esse ano, ela veio com a ideia de Star Wars, porque é uma febre, né? Passou várias gerações aí, né? Pelo menos duas gerações. E esse ano, a gente falou, vamos colocar esse tema, que eu tenho certeza que vai ser um tema que a galera vai curtir e vai gostar. Inclusive, nós deixamos duas guitarras aqui. Essas guitarras são pintadas à mão. É super artesanal. Então, a gente deixou pra realmente marcar o nosso tema. Olha que pintura, que bacana, como ficou show de bola, né? Obrigadão. Valeu, Aguinaldo. Um abração. Um prazer. Espero que o público venha, curta bastante. Sim, sim. Estamos aí pra receber. Seja bem-vindo à Tajima. Toque, Tajima! Valeu. É a Rádio Conectados na Expo Music 2017.